O que antes era um sonho Tornei a realidade independente da conquista Dobrei a humildade Jamais deixe que o cifrão Corrompa sua dignidade Pra chegar lá no top E se mostrar um covarde Porque muitos por aí Confunde o dinheiro com riqueza Não perca suas raízes Não mude sua essência E mesmo que o dinheiro Coloque a comida na mesa Não reúne a família Que é a nossa fortaleza Com os pés no chão E a mente sem pra sonhar Sem pisar em ninguém Eu pude conquistar Tenha muita fé Que sua vitória vai chegar Faça o progresso no sigilo Que Deus há de abençoar Deus abençoa o olho que aconteceu O jogo virou Uma louca venceu Pra quem se acreditou Apostou e perdeu Um brinde a vitória Aos que fortaleceu Deus abençoa o olho que aconteceu O jogo virou Uma louca venceu Pra quem se acreditou Apostou e perdeu Um brinde a vitória Aos que fortaleceu 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 Agora o maloca ficou enjoado Desflam com o cruz e com os vidro lacrado O motor claro que é turbinado Sabota no falante Os bico pula alto Sei que a pele morena Foi o motivo do enquadro Pelas tatuagens Estou sendo julgado O ouro que eu tô portando Fala que eu tomei de assalto Na hora do resumo Eles caem do cavalo Não devo e não temo Vai arrumar nada O único flagrante Já virou fumaça A ficha que é limpa Com uma caminhada O documento tá em dia Com licença Seu guarda Que Deus nos proteja Contra a maldade Livrando de toda inveja E também da falsidade Saiba diferenciar Quem é de verdade Daqueles que aproveitam Da sua boa fase Abra o seu olho Poucos quer te ajudar Vários apertam a sua mão Querendo te derrubar Aqueles que fecha contigo Saiba valorizar Quem corre pelo certo Deus há de abençoar Deus abençoa o olho O que aconteceu O jogo virou Uma louca venceu Pra quem desacreditou Apostou e perdeu Um brinde a vitória Os que fortaleceu Deus abençoa o olho O que aconteceu O jogo virou Uma louca venceu Pra quem desacreditou Apostou e perdeu Um brinde a vitória Os que fortaleceu Deus abençoa o olho O que aconteceu O jogo virou Uma louca venceu Pra quem desacreditou Apostou e perdeu Um brinde a vitória Os que fortaleceu DJ Ruivo El Fenomeno, o terror dos modinhas Um covarde porque muitos por aí confundem o dinheiro com riqueza Não perca suas raízes, não mude sua essência E mesmo que o dinheiro coloque a comida na mesa Não reúne a família, que é a nossa...